Se a cólera que esfuma A dor que mora Não me destrói cada ilusão que nasce Tudo que punge, tudo que devora O coração no rosto se estampasse Se se pudesse o espírito que chora Ver através da máscara da face Quanta gente talvez que inveja agora Nos causa então piedade nos causasse Quanta gente que ri talvez consigo Guarda um atroz recôndito inimigo Como invisível chaga cancerosa Quanta gente que ri talvez existe Cuja aventura única consiste Em parecer aos outros Se a cólera que esfuma A dor que mora Não me destrói cada ilusão que nasce Tudo que punge, tudo que devora O coração no rosto se estampasse Se se pudesse o espírito que chora Ver através da máscara da face Quanta gente talvez que inveja agora Nos causa então piedade nos causasse Quanta gente que ri talvez consigo Guarda um atroz recôndito inimigo Como invisível chaga cancerosa Quanta gente que ri talvez existe Cuja aventura única consiste Em parecer aos outros Venturosa Cuja aventura única consiste Em parecer aos outros Venturosa Vos outros Vos outros Vos outros E grupos Não temos Vos outros A CIDADE NO BRASIL